Olá, eu sei que você já pensou em fazer Engenharia Civil. Meu nome é Liz Marcelo, eu faço Engenharia Civil aqui no Centro Universitário Campo Real e eu vou te falar um pouco do meu curso. Vocês já devem ter percebido todas as obras novas que estão sendo na nossa região. Prédios, estradas, todas essas construções demandam um bom profissional da Engenharia Civil, que é um setor que está em constante inovação e sempre procurando novos profissionais para atuar. O curso de Engenharia Civil aqui no Centro Universitário Campo Real são cinco anos de graduação, totalizando dez períodos, e a gente tem a honra de comentar que somos o único curso de Engenharia Civil em Guarapuava com conceito 5, a nota máxima de avaliação do MEC. O grande diferencial das aulas práticas da Engenharia Civil do Centro Universitário Campo Real está no nosso desafio integrador. Como qualquer acadêmico de qualquer curso, nós temos muita insegurança na hora de contatar um cliente, de propor um projeto. O desafio integrador da Engenharia, a gente faz um projeto profissional, a gente faz uma revitalização na quadra do Charquinho, a gente faz um projeto de estradas para os moradores do Quaracá. Isso traz uma segurança profissional muito maior durante a formação e posterior para nós acadêmicos. O mais legal de estudar Engenharia Civil aqui na Campo Real é a importância que ela dá para a inovação da Engenharia Civil. Aqui na graduação, a gente trabalha com softwares da atualidade, como Revit, Civil 3D, Lumion, InfraWorks, vários outros softwares que são utilizados no mercado e que muitas vezes o graduando sai sem esse conhecimento. Aqui na Campo, você aprende. As áreas que a Engenharia Civil abrange incluem instalações prediais, a parte de gestão de uma obra, também incluem as pavimentações e, na minha opinião, a que mais desafia o engenheiro, o cálculo estrutural. Vem estudar Engenharia Civil aqui na Campo. Assim como eu, você vai perceber que essa área, ele treina para qualquer desafio, para você engenhar e se superar. Então, vamos lá.